olá amigos youtube aqui eu ganhando o canal tudo bem sejam bem vindo a mais uma vez no canal hoje eu vou mostrar mais uma técnica surpreendente top que é super fácil desde que você tenha no teu local do seu trabalho aí que você vai fazer esterco de gado cocô do gado mesmo cocô do gado desidratado você deixa ele três quatro dias na água e depois você tira aquela ele da água e daí você já pode colocar ele na na sua estaca daí no caso você pode colocar a tua estaca nele se você pegar ele lá assim lado do local da 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 invernada lá e colocar na sua estaca lá vai não vai funcionar ele vai queimar seu estado ele tá em fermentação então precisa ele ficar num pouco assim umas horas na água né de molho colocar dentro de um balde uma lata e depois de três dias aí você pode tirar ele e daí ele já se desidratou então é super fácil né mas é só ele não tem aqui não tem nada de substrato areia nada só esterco de gado essa técnica é eu fiz só com esterco de gado e hoje a gente vai mostrar uma técnica de enraizamento destaca da goiabeira a gente vai pegar uma goiabeira só só tá top olha folha e aí você vai cortar primeiro precisa ó vou tirar essa folha vou tirar mais a outra folha vou tirar a outra folha e mais essa outra folha ele precisa estar com brotação não pode ter broto muito grande né tem que estar assim com a geminha já se mostrando e aí eu vou mostrar aqui agora para você como é que você vai fazer e aí você vai arrumar uma lâmina como essa e aí você vai fazer assim ó você vai tirar aqui ó porque esta parte e essa parte vai ficar aqui ó no substrato ó a parte que vai ficar no substrato daí você vai tirar um pedacinho assim ó ó e vai tirar uma pedacinha só de leve e vai tirar a casca né e não vai fazer tipo abrir tipo uma janelinha ó e aqui do mesmo modo ó aqui do mesmo do mesmo jeito ó e depois você vai enrigar o seu eu já ia falar o seu substrato mas é o o esterco de gado ó o esterco de gado nada mais é do que grama em decomposição né aí você vai você vai abrir uma fenda assim ó ó tem até um trem branco aqui que eu não sei nem o que que é aí você vai pegar ó e aí você vai pegar ó a sua estaca e vai colocar lá mas você não vai enterrar ela não você vai deixar ela parte tipo assim ó tipo assim ó ó de leve não vai colocar ela inteira dentro não lá no fundo não porque daí ela vai se deteriorar tá e aí você vai ligar e essa essa irrigação aqui ó é a irrigação é também não é só tão importante o substrato claro que o início é o substrato já em segundo plano fica a irrigação a irrigação você vai molhar ela de dois em dois dias mesmo que ela possa estar dentro dessa sacolinha ó porque daí a gente vai colocar ela aqui ó a gente vai colocar ela aqui ó a gente vai colocar ela aqui e vai deixar a gente vai deixar um espaço né assim pra que ela não fique grudando no substrato de dois em dois dias você vai vir molhar vai vir irrigar tira um pouquinho ali a sacolinha molhou coloca a sacolinha de volta deixa no lugar assombreado e mais nada sempre cuidando pra que coloque no lugar pra ela não não tombar né não cair porque se ela mexeu depois dos dez dias se ela mexer daí você já não consegue mais resolver o problema reverter o problema melhor dizendo e aí vai deixar no lugar assombreado e vai aguardar cento e vinte dias não é tão adiantado né como você de repente você tenha visto algum outro vídeo com quinze dias com trinta dias jamais vai realizar uma goiabeira com vinte dias trinta dias quarenta dias jamais eu fico na frente do Mike Tyson pra ele me dar uma porrada no meio da cara se eu achar um cara um a um indivíduo que faça isso acontecer então jamais goiabeira laranjeira antes dos quarenta dias jamais mais não vai conseguir muita madeira e pouca casca eu sou veterano já na roça e aí eu vou mostrar uma aqui uma nova aqui mais novinha né essa tá nova essa tá nova em relação a esta vou virar ela aqui ó você vai perguntar agora mas porque que a coloração da folha é assim tá assim ó ela tá assim porque ela é assim essa espécie ela é assim vou mostrar outras ali que eu tenho mais velha as coloração tá começando a mudar para verde na brotação ela fica assim meia que tipo arrocheada ó mas não é nada não é ela é assim mesmo aí a gente vai usar uma madeirinha ó como você pode ver ó agora ela tá não tá acima do substrato como eu coloquei aquela lá por quê porque a partir dos sessenta dias aí você já vai tentando cobrir você viu que ela saiu a brotação fora do substrato você vai colocando mais esterco de gado desidratado em volta pra que é conserve né e mantém a temperatura no pé do broto pra que as raízes né possam dar vida a planta então é muito importante num 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 depois dos quarenta dias não pode deixar ela assim não senão daí daí não você não vai conseguir então vamos tirar ela aqui pra nós ver como é que ela tá vamos virar pra cá sai os brotos saem aonde vai aonde tinha a geminha onde tinha geminha o broto vai sair abaixo ó aonde a gente tirou lá ele vai sair do lado porque daí você vai tirar assim ó ó os brotos sairão aqui do lado aqui do lado ó aqui do lado ó daí a gente vai deixar aqui essa daqui eu vou mostrar uma mais velha ali que eu tenho pra você tirar ela daqui pra mudar em outro em outro recipiente se você quiser fazer isso ó você pode cortar ela ó aí você faz duas muda ó se você não quiser plante ela assim mesmo quer dizer transplante né agora vamos tirar essa daqui olha eu vou mostrar aqui um detalhe ó olha aqui onde tá a parte da ponta ó ó ó viu parte da ponta está pra fora ó ó vou mostrar aqui ó a coloração da folha ó olha como ó ela já está começando a perder aquela coloração arrocheada ó já está começando a Quando ela fica nessa fase Aí ela já não tem mais essa coloração Por quê? Porque Essa parte aqui Vai dar outra folha E daí vai vir outra folha Assim por diante A folha velha A cor da folha velha para a folha nova Então é o que eu falei Ela vai perdendo Essa parte Desse arrocheado Vamos tirar essa aqui E aqui parece que tem goiaba Aqui já E é goiaba mesmo Eu nem tinha olhado Nem tinha visto isso aí ainda Vamos tirar aqui Vamos tirar essa Ó Vamos puxar aqui desse lado E depois Agora a gente vai puxar ela Já grudou Como é que grudou aqui Vamos puxar aqui Para não quebrar as raiz Vamos ver Puxa O que se brê Puxa é tudo grama grama que a grama ele ficou a grama ficou amontoado né o esterco né e ficou na daí deu esse embaçamento nas raízes mas estamos conseguindo aqui ó como eu falei se você quiser fazer duas muda você pode fazer uma muda duas muda e aponta três muda então é mais ou menos por aí tem grama aqui grudada então caso você tem alguma dúvida deixe seu comentário no canal que a gente vai responder com muito carinho se você quiser saber mais sobre como preparar o esterco de gado deixa seu comentário no canal que a gente vai responder com muito carinho então nosso vídeo de hoje era isso é isso pessoal você se inscreveu no canal se inscreva no futuro futuro tá no milha de segunda de ano deixe seu like compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo grande abraço e aí e aí